Fala galera, beleza? Eu sou o Bidu aqui no canal Leilão Descomplicado E olha só pessoal, quantidade de veículo que eu tô aqui hein Lance maior é o leilão de hoje, link tá aqui na descrição pra vocês Quer ver carro? Quer ver oportunidade? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar Tem Saveiro, tem Toro, tem Fit, tem Porsche, enfim, muito carro legal aqui E ó, esse leilão, essa semana, começou um pouquinho mais cedo, começou na terça Mas amanhã ainda tem pregão, então dá pra você participar Os carros que não venderem hoje, vem amanhã e você pega ali no repasse Pega um valorzinho bem mais barato também Beleza? Então vem comigo, vou te mostrar as oportunidades nesse leilão E ó, não esquece, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal E lembrando mais uma vez, o link oficial do leilão tá aqui na descrição Não vai cair em golpe, pelo amor de Deus, beleza? Então bora rodar E olha só pessoal, gosta de Saveiro? Tem duas aqui nesse leilão Vamos começar por essa que é o lote número 11 Olha só, Saveiro Robust 1.6 Flex 2023, 28.250 de lance inicial pessoal Um carro avaliado em 71 mil reais aproximadamente E você tá levando aqui no leilão pelo menos a metade do preço, hein? Olha só essa oportunidade, tá bonito, hein? Ó, de banco, nova, né? Semi nova, um veículo semi novo aí Pra você dentro do leilão Olha o acabamento de porta, tudo alinhadinho É um carro muito bem cuidado, ó, porta bate limpo Tem nada arranjando, de pneus nada também tá bom Tá na rodinha de ferro e na calota, tá pessoal? As calotinhas aqui, todas originais da Volks Ó, vou levar para o Torre de Caçamba Essa daqui é uma cabine simples O que, pra quem vai usar pra trabalho, né? Pro dia a dia aí, vai ser muito útil Pra você que tá pensando em fazer aquele projetinho Também dá pra fazer o projetinho aqui Quer tá com aquele paredão de som, parar a rua aí, ó Também tem essa possibilidade, pessoal Olha lá, 25.594 quilômetros rodados Apenas nesse veículo aqui, hein, pessoal? Olha aí, quantos você vai encontrar? Essas daqui tá difícil de encontrar com quilometragem baixa Porque usa pra trabalho, a galera, enfim Dá aquela surrada legal no carro E vai aumentando a quilometragem Não tem jeito Olha só, pessoal, a quantidade de carro que tem aqui É muita oportunidade Tem Toro, ó, Mercedona pra vocês Pra quem gosta da Meca Ó, Honda Fit, Export Já vou mostrar pra vocês também Ó, mais Mercedes, muita coisa Mas deixa eu chegar aqui E mostrar pra vocês a outra Saveiro Que tá aqui, que eu tenho certeza Que vocês estão se revirando na cadeira E agora pra poder ver essas Saveiros aqui, né? Olha aí Difícil de encontrar hoje em dia, Saveirinho E aqui tem logo duas Essa daqui é uma 2022, tá? Também robusto, também 1.6, também flex E tá com 25.750 de lance 65 pau é o valor de avaliação de tabela dela hoje, tá? Olha que bacana Tá com os protetores de banco aqui já Olha aí, galera Hã? Sonzinho colocado Volante, tudo certinho Sem marca de desgaste nenhum Um carro semi-novo, né, pessoal? 2022, ainda não deu tempo De ter desgaste Será que a gente consegue ver a quilometragem dela? Ó, a porta bateu limpa também Olha como o carro tá Bem cuidadinho De pneusada também tá bom Roda legal, passa tranquilo aí na cautelar Tá? E lembrando, pessoal Lá no site da Lance Que vai tá aqui pra vocês Na descrição Você consegue ver também quais são as custas, né? Nas condições de vendas 5% do leiloeiro, taxa administrativa Aquilo que a gente já conhece Pra calcular o seu carro E a dica que eu dou pra vocês Sempre calcule por base Do valor de mercado Pra dar os seus lances, tá? Ó, 26.797 mil quilômetros Tem essa daqui, hein, pessoal? Tá bonitona, hein? Tá bonitona, hein? Pra quem tá procurando assaveiro Pra colocar pra trabalho Olha aí, galera Ó, a chapa, tudo original Aí, ó Pra quem tá procurando Já encontrou Dentro do leilão Corre que dá tempo de participar ainda, hein? Se não der Semana que vem Você pode participar também Toda semana tem leilão aqui Toda quarta-feira Uma e meia da tarde Exceto semanas de ter feriado, né? Que às vezes pode antecipar Como aconteceu Essa semana Que começou na terça O leilão Mas você tem ainda A capacidade de participar Também no dia seguinte Beleza, pessoal? E tá aí, ó Mais uma assaveirinha pra vocês Outra grande oportunidade Deixa eu chegar ali na Export Agora que eu sei que a galera Gosta muito de ver Olha só Tem Export também aqui pra vocês No leilão Brancona, bonita, hein? Olha aí, galera Hã? Te interessa Ou não Uma Eco dessa daqui Vai sair baratinho Baratinho, baratinho Lembrando que eles trabalham Com veículos aqui Tanto Recuperagem de financiamento Veículos sinistrados Veículos de seguradora Como é o caso desse daqui Então, assim Vai ter todas as modalidades É legal mostrar Pra vocês entenderem Que tem todas as modalidades De veículo Até veículo da receita Eles pegam aqui Pra poder fazer leilão, pessoal Então, assim Vai ter variedade Pra todos os gostos Todos os bolsos Vitor, eu quero pegar um projetinho Meu interesse é pegar um carro Pra mexer Pra arrumar Vai sair bem mais barato, claro Vou pegar pra mexer Pra poder arrumar Olha aí Aqui tá o projetinho Pra você Uma Eco dessa daqui Depois que tiver pronta Vai vender legal Porque ela vai sair No preço muito abaixo Do valor de mercado Fica a dica, tá, galera? Quer fazer um bom negócio? Paga bem Que você vende bem E rapidinho Você já faz rodar Ó, esse Creta, pessoal Já foi arrematado, tá? Depois eu vou perguntar Pro pessoal Depois eu coloco na edição O valor de arremate dele Mas dá uma olhadinha Como ele tá bonito Ele era É... Blindado Ele é blindado No caso, né? A quilometragem dele Era lá embaixo Era 1500 km rodado Só, lembra que eu mostrei Pra vocês aí? Então foi arrematado Viu? Perdeu a oportunidade Tem que correr, galera Correr pra não perder A oportunidade Mas tava bonito esse carro, hein? Nossa senhora Vou te falar Tem também aqui, pessoal Uma X4 Essa daqui é novidade Também aqui no pátio, tá? Chegou E tá pra leilão Olha só Lote número 8, galera É uma X-Drive Essa daqui X-Line 2.0 turbo É blindada 2017 O ano dela 186 pau é a tabela 66 mil É o lance Inicial Olha aí, galera Pra quem tá procurando Ficar patrão Quer um carro Pro final de semana Ou até pra poder usar Pra trabalhar no dia a dia, né? Se tiver a grana Pra poder bancar Tá aí pra você Esses carros aqui É fácil de comprar Não sai caro no leilão Difícil é manter Brincadeiras à parte Mas tá aí, galera Bonita, bichona, hein? Bancos claros, né? E aí Pô 2017 Mas olha como o carro Ainda é muito atual, né? Olha o que eu falo, cara Os caras Que fazem carros Da linhas de luxo BMW Mercedes Até Audi mesmo Você pega um carro deles Mais antigo Ainda continua Muito atual, né? Se bem que isso aqui Não é tão antigo 2017 tem 3, 7 anos De existência Esse carro aqui E olha aí Pra você Dentro do leilão Galera Menos da metade Do preço de lance Vai dizer que não é barato Esse leilão Claro Isso aí é o lance, tá pessoal? A galera vai disputar E tudo mais Mesmo assim Esse carro vai sair Bem abaixo do valor de mercado Pra quem vem acompanhando Os vídeos que a gente vem fazendo aqui E tá seguindo o site dos caras Já tá Enfim Entendendo o mercado deles Consegue ver que Todos os carros aqui Sai bem baratinho Tracker Você gosta? Muita gente pede Pra poder ver Tem aqui Lote número 24 Essa é uma Premier 1.2 é o motor dela 121 mil É a tabela 40 mil É o valor De lance Pessoal 40 conto No lance Olha aí Pra quem tá procurando a Tracker Que que é uma SUV Tem teto solar panorâmico ainda Duplo aqui E aí Bonito, hein? Acabamento dela aqui Volante também Não tá marca de desgaste Nem nada Tem multimídia Câmbio dela é automático Lote número 24 Dentro do leilão Ainda não vendeu Ainda vai rolar Pneusada nova Tem rodas de liga E tá aqui Pra você, meu amigo É oportunidade Ou não é? Vamos 360 aqui Pra vocês poderem ver Aí, ó Turbo Pá Legal, né? Moto Moto também tem no leilão, tá? Também aparece CBzinho aqui 500F 2020 Tá com 12.500 de lance Inicial Ela é 32.270 De valor de tabela Olha a pneusada É um motinho Pra quem gosta de andar De uma pegada Um pouquinho mais esportiva Quer dar aquela acelerada Sentir um pouco mais Você vai conseguir aqui Motorzinho de 500 Cilindrado já Já tem um torquezinho legal, né? Você pega, por exemplo Pra XR E300 Ela já puxa legal Primeira, segunda marcha Se acelerar Ela vai subir Tranquilamente Terceira Até a terceira sobe também Essa daqui você imagina, né? É uma pesadona Mas mesmo assim Olha aí, galera E tem muita coisa, tá? Ranger pra vocês Tem um carro ali coberto Que é segredo Estadual, tá? Logo, logo Quando ele for pra leilão Vou mostrar pra vocês Olha lá Lot 38 Mais uma Raridade essa daqui, hein? Ford Mustang Coupé 95 Olha isso, galera 35 mil De lance Começou Esse carro aqui Que é negócio, né? Não tem preço inestimável, não Olha Que coisa linda Não tem a coluna Né? Meu Você pega um carro Desse daqui Às vezes é melhor Que você tá andando De De Audi De BMW, hein? Fica mais bonito Olha o acabamento De um carro desse Pessoal Vale ou não vale? O like de vocês Aí agora Tá marcando ali 48 mil rodado Mustang ali, ó Escrito Olha isso Tudo amadeirado Os carros Antigamente Eram feitos Com muito mais detalhes, né? Parece que era feito Com mais Mais esmero Olha aí E você vai ter essa opção Câmbio automático Ó Pegada Como que é? Tipo de avião Legal, né? Rapaziada E vai tá aqui no leilão, cara Esse carro aqui Eu vou te falar Quem comprar Vai tá levando uma raridade pra casa E aqui, meu amigo Se você tiver sua esposa aí Ela vai ficar doida Quando você chegar Um carro desse aqui em casa Ou pra te matar Ou vai pulando Seu colo de alegria Andando um desse daqui Meu amigo É só pra quem pode, hein? Carro que fez muito sucesso Nas antigas Olha as rodas, galera Olha isso aqui Pneis da Aero 14 15, quer dizer Nova Anteninha, tudo E tá em leilão E você tá perdendo a oportunidade Beleza? E olha aí, galera Tem mais um monte de oportunidade de carro aqui Já mostrei alguns pra vocês Em vídeos anteriores Por exemplo, as Porsche Estão aqui ainda Esperando o comprador Ainda não chegou a pessoa certa Pra levá-las Tem aqui também Como eu já falei pra vocês As touros, né? Eu mostrei pra vocês já As Ranch, né? Essa daqui 4x4 diesel Olha lá Tá com 77 mil km rodados Ainda tá esperando o comprador Dá tempo de você dar o seu lance Tem mais uma outra aqui Também 4x4 Essa daqui também diesel O mercado do diesel Tá um pouquinho mais fraco agora, né? Que o diesel subiu um pouco o valor Essa aqui é uma Vulcano Mais bonita também, né? Essa aqui, se não me engano Tá com 29 mil km rodados Kilometragem bem baixo Também de um carro Bacana Pra você que tem um comércio Pequeno que seja Pra precisar levar algumas coisas Tudo mais Uma adega Alguma coisa Já é o suficiente Um carrinho desse, hein, pessoal? E tá aí Várias oportunidades pra vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Quem gostou, não esqueça Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no nosso canal Acompanhe nas redes sociais E não esquece Nosso blog LeilãoDescomplicado.com Tem informações sobre esse leilão Bem antes Do que Aqui no canal Porque A gente consegue fazer a publicação lá Com antecedência Tá bom? Acompanha lá a gente também Um abraço Até a próxima Valeu! Tchau! Tchau!